Música Mulheres que perderam seus bebês ainda no ventre ou durante o parto têm direito à acomodação em área separada das demais gestantes e pacientes nos hospitais e maternidades da rede pública do Estado. A medida está prevista em uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e que já está em vigor. O direito também é assegurado para as mulheres que tiveram diagnóstico de óbito fetal e que estejam aguardando a retirada do feto. Música Música